Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra gravar pra vocês um vídeo sobre o meu home office e a decoração e finalmente como ficou o home office. Eu fiz um certo suspense aí pra não mostrar tudo pra vocês no mesmo vídeo e também porque a gente tava tentando organizar tudo no lugar certinho e tal. Ainda não tá assim completamente do jeito que eu espero que ele fique, mas já tá quase 100% do jeito como ele vai ficar realmente. Tem algumas coisinhas que eu quero mudar ainda, mas eu achei que o resultado no final ficou bem legal, ficou bem do jeito que eu queria mesmo e eu vou mostrar pra vocês, vocês vão ver aí como foi o passo a passo da gente organizando aqui o home office, colocando tudo no lugar e tinha bastante coisa, bastante coisa mesmo, tinha coisas assim que não deu pra colocar aqui, que eu levei de volta pra casa da minha mãe ou que eu arranjei outro lugar aqui em casa pra colocar, mas a maioria eu coloquei aqui no home office mesmo e eu vou mostrar pra vocês como ficou, espero que vocês gostem. Música 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 Nossa, você acabou ficando acostumando com o saquinho Música Oh, meu Deus, não! Oh, meu Deus, não! É grande! E aí Eu já morri de cá, tá? Eu já morri de cá, tá? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto